Não me venha falar na malícia de toda mulher Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é Não me olhe como se a polícia andasse atrás de mim Cale a boca e não cale na boca notícia ruim Você sabe explicar, você sabe entender, tudo bem Você está, você é, você faz, você quer, você tem Você diz a verdade e a verdade é seu dom de iludir Como pode querer que a mulher vá viver sem mentir Não me venha falar na malícia de toda mulher Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é Não me olhe como se a polícia andasse atrás de mim Cale a boca e não cale na boca notícia ruim Você sabe explicar, você sabe entender, tudo bem Você está, você é, você faz, você quer, você tem Você diz a verdade e a verdade é seu dom de iludir Como pode querer que a mulher vá viver sem mentir Você está, você quer, você tem Você está, você tem